Esse casal aqui tem história, viu? Agora, vem cá, por ele estar assim, diminui o seu amor? Não, diminui não diminui, só que ele acaba perdendo muitos contratos de serviço, a autoestima dele fica baixa, né? E é ruim pra ele. Vamos mudar essa história? Vamos. Confia na gente? Com certeza. Entrega o kid na nossa mão? Entrega. Tá bom, a gente devolve o marido novinho pra você. Aê, Raimunda! Aê, agora que você chegou em casa, vamos voltar um pouquinho no tempo? Eu quero saber da história de vocês. Como vocês se conheceram? Então, nós nos conhecemos, eu tinha 15 anos. E eu tava vindo de um passeio com umas crianças e aí eu encontrei com ele na moto. Aí foi amor à primeira vista, né? Qual foi a sua visão quando você viu o kid? É, aquele homem bonitão. Só que na época eu já tinha... Peraí, parou. Você falou bonitão. Bonitão. Como assim? Como ele era? Descreva esse homem. Por que você se apaixonou? Ah, aquele homem alto, bonito, né? Cabelo todo arrumadinho, sem barba, né? Porque eu não gosto muito de barba, não. Quando eu conheci ele, eu tinha um namorado. Aí eu desisti dele, só que a minha mãe descobriu. E aí a minha mãe, eu era muito, assim, aquela filha obediente. E aí eu fiquei com medo de magoar a minha mãe, de fazer a minha mãe sofrer. Ficamos um ano só, mais ou menos. Aí eu voltei pro meu ex. E você ficou quanto tempo casada? 15 anos. Teve filhos? Tive duas filhas. Nesse período, vocês não se viram mais? Não, a gente não se via. Cada um pro seu lado? É. E ele? E aí ele não casou, ele morou junto com uma pessoa, teve duas filhas também. E aí ele separou. Quando eu reencontrei ele, ele já tinha dois anos que ele tava separado. Como foi esse reencontro? Olha, foi uma emoção gigante, porque quando eu encontrava ele, quando às vezes eu ouvi o nome dele, meu coração já acelerava. Bom, hoje a gente tá vendo um cara que tem um visual radical, vamos dizer assim, né? Mas nem sempre ele foi assim, então? Não, não. Nem sempre foi assim. Ele sempre gostou de usar terno, essas coisas, sabe? E por que ele tá assim agora? Ah, porque com a pandemia, o que ele faz não tinha... Ele trabalha com eventos. Ele trabalha com eventos, então com a pandemia parou tudo. Ele desanimou. E parou a autoestima dele também. Aí ele falava assim, ah, só você trabalhando não tem, então em vez de gastar alguma coisa com ele, ele preferia pôr em casa, né? Bom, a patroa aqui é você, você que manda. O que que a gente muda nele? E aí, vamos lá, vamos falar em partes do seu maridão. Cabelo, como é que tá e como você quer que fique? Ah, bem baixinho, né? Porque da situação que tá ali, dá até pra fazer uma plantação. A barba, que eu não gosto de barba. Tá, você quer cara de bumbum de neném, é isso? É, lisinha é melhor, né? E as roupas que ele usa, você gosta, o que que você acha? Ah, as roupas que ele usa, tadinho, faz tempo que eu não compro roupa, porque quem vai comprar roupa pra ele sou eu, né? Então as roupinhas dele tá bem gastinha. Tá, cabelo, barba e o teclado, e o piano aqui, os dentes? Então, o dente, a situaçãozinha tá feia, né? Inclusive, ele tinha uma ponte que... Caiu, a ponte caiu. É, é bem isso mesmo, não lembro o que ele foi fazer que quebrou. E às vezes eu, assim, não tirava o sarro dele, mas como ele gosta de fazer graça, aí eu, ele mesmo sendo um palhaço, ele fica com vergonha. Tá, do fundo do seu coração, então, quem é esse homem que merece ser arrumado pra ficar ainda mais bonito do que ele já é? É um homem batalhador, um homem família, um homem honesto, e um homem que merece ter uma nova chance de ser feliz. Confia na gente? Confio. Bota o kid na nossa mão que a gente te devolve um kid lindão. Ah, e sim, ó, até rimou. Com certeza, eu confio sim. E aí